Bueno, meus amigos, aqui quem está falando é o Marcelinho Gaiteiro, o agradão do Grupo Manotasso. E para a minha alegria, estou hoje reunido com esses queridos amigos, grandes músicos, talentosíssimos, que hoje se reúnem e formam o Grupo Comando Gaúcho, na qual está vindo um trabalho maravilhoso para todos que apreciam a boa música gaúcho. E para a minha alegria, tive o prazer e o convite de estar participando de uma das músicas e também de um clipe que daqui uns dias estará em todas as redes sociais. Então fica aqui os meus votos de sucesso a vocês nessa nova jornada, nessa nova empreitada que a gente sabe que não é fácil, mas com certeza com a união de vocês e o talento, vocês vão fazer uma bonita história. Um grande abraço! Mas Marcelinho, em duas lindas, tu nunca partiu a bombacha? Só quando as costuras eram mal feitas. Agora vamos para o campo, buscar um boi arribado. Esse bicho é perigoso, não quero ninguém trepado. Eu falei, se vira em mim, eu não sei se ele me acha. Ele formou uma carreira, trepei numa espinheira e foi de parte a bombacha. E foi de parte a bombacha. Seja lá o que Deus quiser, eu quis afogar as mágoas. E fiquei com os muros náguas, remando contra a maré. Olha, Guinei, meus planos foram tudo por água abaixo. Mais uma hora dá certo, Marcelinho. Será?